Vamos fechar o mercado de grãos, vamos passar pelo trigo. Como é que está o mercado do trigo em Chicago nesse instante, Gleitson? Olha, está no vermelho, o setembro às 5h60, o dezembro 5h68, o março 5h88 e o maio 6 dólares o bushel do trigo lá em Chicago, Vlamir Brandalize. Olha, João, hoje é típico de sexta-feira a liquidação, o trigo subiu bastante nos últimos dias, nos últimos pregões, né, João? Ele está liquidando um pouco, é normal acontecer isso numa sexta-feira, mas as notícias que tem do trigo, do mercado da Ásia, do mercado do leste europeu, ele é um mercado autista, né, ele vai ter fôlego positivo aí nos próximos dias. Aquela mancheta que se colocou da Rússia ali, ela vai pesar mais aí nas próximas semanas e vai trazer provavelmente o trigo aí todo, ele para casa dos 6 dólares em Jante, né? Então, mercado do trigo, ele tem argumento positivo, o fundamento dele é positivo porque ele vai ter oferta limitada, ele vai ter uma produção menor do que era esperado. Bom, para encerrar, falando de notícias internacionais, o seu celular tocou no meio da nossa programação e vossa senhoria me deixou aqui falando sozinho e foi atender as notícias que vieram da Ucrânia. E eu fiquei curioso, que notícia é essa? Na realidade, João, a questão é que eles estão perdendo produtividade no trigo e no milho lá porque eles estão alegando muita seca, a seca avançando e não tem previsão de chuvas aí até praticamente o final do enchimento do grão. É perda de milho, perda de trigo, é redução da produção do leste europeu e da Ucrânia também. Tá, e com essas notícias de uma semana de temperaturas quentes, mas depois virão as chuvas, mas nós também teremos um ciclo de períodos secos nas nossas áreas de plantio, qual é a recomendação que o Vlamir Blandalize nos deixa nesta sexta-feira? Ô, João, cavalinho ciliado da sorte está aí, milho, cavalinho ciliado do milho vai vir aí mais para frente, vai vir melhor, ele vai vir mais animado nas próximas semanas. Tá bom, então nós temos que aqui prestar atenção nas notícias, nas informações e capricharmos, é isso, Vlamir? É isso aí, João Batista, é acompanhar o tempo e dinheiro e ser parceiro aí no clube, entra no clube aí que sai as notícias quentinhas, já vamos mandar as informações já já para o clube. O telefone está na tela, 19-9-98-13-29-15. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, não deixe o cavalinho passar. E vamos em frente, Vlamir. É isso aí, João. Para fechar, que nem eu citei, o agronegócio foi o melhor negócio do Brasil nas exportações de agosto também. Mais um mês de faturamento, recorde de caixa, é o melhor negócio do Brasil, chama agronegócio. Manchete para o Sérgio Braga, que às 15h30 vai falar com o Carlos Conin, gerente técnico da Cevale, preste atenção e vamos em frente. Bom final de semana, Dom Vlamir. É isso aí, João Batista, estamos aqui, Antônio Linton. Um abraço, até segunda-feira, bom final de semana a todos.